Oi gente, eu sou a Regina Tchari, fundadora do Projeto Favela Orgânica. Vim passar para vocês uma receita muito legal que é para criança, com fruta. A nossa rainha hoje é a maçã. Vamos utilizar ela toda com a casca. A gente pega a parte dela no meio, corta ela em picadinhos. Cortou ela em picadinha, pegou um limãozinho e colocou por cima. Que o limão dá uma cozidinha nas frutas, que não vai precisar ir para fora. E a gente coloca um pouco de açúcar. Se você tiver açúcar mascavo, vocês colocam o que é até melhor e mais saudável. Você misturou o limão, o açúcar e deixa por meia hora, cobertozinho. Que daqui a pouco você vai ter uma conserva de maçã. Que é isso também, tá minha linda? Vamos ver esse cenoura, olha só. Tá bom mesmo? Então, minhas lindas cozinheiras merideiras, façam isso para as crianças que vocês atendem nas escolas. Porque vocês vão ser as únicas pessoas do mundo e as crianças vão lembrar de a memória, de se alimentar com o alimento. Chego, tem uma receita da cozinheira merideira que fica para sempre em nossas memórias. Um cheiro e até a próxima, tchau.